Tudo pode acontecer num sabadão à noite Hoje cê vai escolher balado que é pernoite Ostentação nível master, hoje eu tô sem limite E aproveita que não é sempre que eu faço um convite Tudo pode acontecer num sabadão à noite Hoje cê vai escolher balado que é pernoite Ostentação nível master, hoje eu tô sem limite E aproveita que não é sempre que eu faço um convite Hoje cê vai escolher de dentro as opção Tu quer um rolê a dois ou caiu no mundão Hoje a firma patrocina nem surdo de cubonde Que amanhã eu tropico e os garotos somem Só menino enjoado que faz acontecer Ostentação nível master, que faz tu se perder As novinha não aguenta e os bico pula alto Porque nós tá tirando o ano e somos favelado Hoje a noite toma uva, vou escolher uma da lista E de novo o navio no esquema eu vou cair pra pista Ela escolheu pernoite, é o pai que vai bancar O uísque 12 anos, champanhe e caviar Fiz ela se sentir top daquelas de revista Mais uma no meu nome, valeu falou Sumi sem deixar pista Tudo pode acontecer num sabadão à noite Hoje cê vai escolher balado que é pernoite Ostentação nível master, hoje eu tô sem limite Aproveita que não é sempre que eu faço um convite Que eu te faço um convite Que eu te faço um convite Que eu te faço um convite